Já está no ar o novo portal multimídia do Senado Federal. Nele, qualquer pessoa pode acompanhar os trabalhos legislativos do plenário e das comissões gravados pela TV Senado e pela Rádio Senado. Para acessar o portal multimídia, basta digitar www.senado.leg.br barra multimídia e escolher a data do evento a que se quer assistir. É possível assistir ao vídeo completo ou apenas um trecho selecionado clicando nas opções do lado direito da tela. Também dá para baixar os vídeos e áudios do portal clicando na opção salvar trecho no computador. É mais um serviço que o Senado coloca à disposição do cidadão.